Olha aí senhores, caminhão do Exército Brasileiro, eu acredito que está levando o material da ponte para o rio aonde a ponte caiu né, é, está vindo outros caminhões ali, guincho, como vocês podem ver ó, agora pela manhã aqui no rio Igapuassu entrando na balsa né, carreta carregada com o material da ponte que vai ser feito sobre Rucurussar, tá gente Pessoal passando com a ponte, com a ponte de ferro, pessoal do Exército, ferro 309 Vamos tapoeira hoje aqui no quilombo 288 Pessoal do Exército aí de novo 1,3 dando apoio aí 1,3,19 está seca hoje Só o Pueira Só do Exército aí de novo 1,3 dando apoio aí 1,3,19 está seca hoje Só o Pueira Oi moçada, boa noite, boa noite Novamente aí o pessoal saindo aqui da residência do Matuto da 3,19 Aí as viaturas né, aí já com destino Igapuassu né, dá pra ver aí né, a imagem aí né, da noite né, e vocês estão vendo aí ó, o momento aí, saída daqui, é, vão dormir na LCM próximo do Igapuassu, vão dormir na LCM e amanhã cedo continuam a viagem com direção a Manaus Beleza? Tá vendo aqui ó, ali as outras viaturas ali, o destino aí, Manaus né, gente boa demais né, ali a outra carreta ali ó, a carreta que tá levando a ponte aí ó, beleza? Agora dá pra ver melhor o que é a Cineira do Farol, eu pedi permissão deles pra fazer esse áudio aqui, beleza? Estamos nós, vocês de lá e eu de cá, gente boa demais o pessoal aí né, estamos vendo isso aí ó A viatura zona saindo daqui agora no momento da casa do Matuto, o KM 2096, informando, informação diretamente da BR-39, beleza? Beleza? Está aí o, 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 a carreta que tá levando a ponte lá pra, lá pra, o rio que caiu a ponte lá, beleza? Vamos sair, estamos saindo agora, beleza? Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, não começou a sair a primeira, né? Começou a sair a primeira Eita menina Era uma buzinada aí Né, se despedindo aí daqui da casa do Matuto Beleza? Então vamos lá, né? Estariam os outros ali esperando aí dali As outras a viatura, né? Então, aí, estou enviando pra vocês agora, beleza? Tchau, tchau e até outra hora aí